O nosso Aratubo está ao vivo, o repórter cinematográfico acompanhando o atropelamento de um ciclista agora, na Via Regional. Isso foi agora na Via Regional. Olha a bicicleta no chão, hein? A imagem é ao vivo, a imagem é dele, é do repórter cinematográfico, o Nonato Baracho, o nosso Aratubo, mostrando tudo o que acontece na cidade, na região metropolitana, no estado da Bahia. Tudo ao vivo aqui, olha aí. A imagem agora é ao vivo, não temos informações ainda sobre o estado de saúde do ciclista. Que pancada, hein? O vidro do carro está quebrado, hein? A vítima ainda está no local, o Nonato Baracho acompanhando tudo, tudo e vai chegar com novas informações, a produção levantando. Tem gente vindo ali, quem é? São agentes? Parece que são agentes da Transalvador, é isso? É tudo ao vivo aqui, é tudo ao vivo aqui. Tem um rapaz aí, esse rapaz quer falar alguma coisa, será que quer explicar? A gente está ao vivo. Por enquanto a imagem é da bicicleta com a roda retorcida no chão. Chegou a PM, chegou a Polícia Militar na área também, Sistema Viário, Complexo Metrô Rodoviária, Via Regional. É o Nonato Baracho com a imagem, é ao vivo, está chegando mais gente, está chegando outro motociclista aí. O que é parente, será que é amigo? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, pode ser curioso também, muita gente para para ver a situação. Esse pessoal não são trabalhadores aí da obra, são trabalhadores da obra. Estão fardados, mas são trabalhadores da obra. Olha a pancada no vidro, hein, Nonato? Que pancada, é. A bicicleta foi no parabriso e caiu. Foi no parabriso e caiu. O rapaz está na área. Quem é esse rapaz aí que foi atopelado? Acho que não, acho que não é ele, não. Acho que não, não é ele, não. A gente preserva a imagem, claro, com todo o respeito para você, telespectador. Aqui você fica vendo tudo, mas sem nenhum tipo de imagem chocante, não precisa. Imagem chocante não precisa, não, não. Olha, tem a imagem, ele já vazou a imagem do ciclista caído ao chão. Não tem ninguém do SAMU ainda, a equipe do SAMU não chegou, a polícia está na área. Cadê o pessoal do SAMU? Atenção, Ivan Paiva, olha aí, acidente da via regional. Manda logo uma ambulância do SAMU para prestar socorro, hein? Não pode mexer no acidentado, não pode mexer no acidentado, só a equipe de saúde especializada. Não pode mexer, pelo amor de Deus, hein? Só se for um médico, só se tiver algum tipo de especialização nisso aí. O trânsito começa a ficar complicado, mas isso é o de menos, isso é o de menos. O trânsito fica complicado, mas é o de menos. O mais grave é o acidente, a gente espera que ele não tenha sofrido nenhum ferimento grave, não. Agora, reforçando, só a equipe do SAMU é autorizada a mexer no acidentado, que pode ter tido algum problema na coluna, claro que a gente torce para que isso aconteça. A bomba da bicicleta para estar no chão, a bicicleta retorcida, enfim, polícia na área. Resta chegar também uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.